Como diria o Away, eu tô perplexa, gente, eu tô perplexa. Que final foi esse? Eu não sei nem o que dizer. Mas bora lá destrinchar ele, porque apesar de ter ido direto ao ponto, teve muita coisa que foi deixada no meio do caminho e uma delas me deixou muito bolada. Mas beleza, vambora que hoje a gente se despede dessa série linda e maravilhosa que nos acompanhou aí durante uns bons meses. Se quer de paraquedas aqui no canal, bem-vindo à última análise de Lovecraft Country, essa série que a gente tá há alguns meses analisando. Se quiser ver todos os outros episódios, eles estão numa playlist que tá aqui em cima, eu acho que eu tô apontando certo, que eles estão separados numa pastinha própria. Tá tudo bonitinho, tudo organizadinho, tá? Tudo que eu não faço na vida real, eu faço no canal. Tá tudo certo. E se já é inscrito, já deixa aquele like pra apoiar o movimento. Estamos testando posicionamentos aqui e eu acho que esse aqui eu gostei mais. Mas vamos ver com vocês. Bora apoiar esse movimento aí e vambora analisar esse episódio aqui. Foi o último, né? Pois bem, a gente começou esse episódio sabendo mais ou menos o que ia acontecer, mas tendo aquela esperança de que, né, ia dar bom. A esperança é a última que morre sempre. Tipo um final feliz, né, porque depois de tanto monstro, tanta maldição, magias, caramba, um finalzinho feliz ia dar bom. Pra tudo ficar bem, em paz, né, e a família deles ali ficar tranquila. Mas não rolou isso. Primeiro que a Dee tava lá toda estribuchada na cama, ainda com aquela maldição no corpo, e rolou uma fenda ali no espaço-tempo em que o Atticus foi pra um momento e a Letty foi pra outro. Ou seja, o Atticus foi pra casa em chamas, lá com a escrava, e a Letty foi pra outra casa em chamas, que era em Tulsa, que ela já tinha ido, né? E ambos ali foram instruídos sobre o que fazer, sobre como eles deveriam agir naquela situação. A típica, né, porque convenhamos, não é todo dia que alguém que é o teu sangue vai fazer uma magia ali de mortalidade. E invariavelmente, em qualquer época que eles fossem, o Atticus foi instruído em uma coisa só, que era se sacrificar. Pra um bem maior ali, que a gente não tinha entendido até então, que bem era esse maior, né? Que, pelo amor de Deus, precisava ele se matar pra atingir esse bem maior? Bom, vemos, né? Deveria ter um caminho aí que não precisasse. Mas, aparentemente, não tinha. E a Letty foi dada a tarefa de salvaguardar aquele livro dos nomes. Protected the book of generations. Now, that falls to you. Pra as futuras gerações ali, inclusive pro filho dela, né? Que é da família do Atticus, então ela automaticamente é da família também. E pra ela ser forte nesse momento, pra que ela não cometesse o mesmo erro que foi cometido no passado. Quando a escrava lá, que eu acho que é Han no nome dela, tava grávida, e ela selou o livro por medo. Porque ela não entendia muito bem a magia, e ela conseguiu selar lá pra ninguém usar. Bom, a Letty entendeu, e o Atticus, depois de um tempo, depois com a mãe dele também, entendeu como ele se encaixava ali naquela situação toda. Porque todos ali que estavam conversando separadamente se uniram pra salvar a Di. E gente, foi uma cena muito emocionante, porque a gente entende também o que que tudo aquilo significa. E eu confesso que nessa cena eu dei uma lacrimejada mesmo. De leve assim, mas dei. Porque o que se entende ali daquela cena, é que a Letty não pode salvar ele. Que ele teria que se sacrificar mesmo, ir pra Valor, pra salvar a família dele. Instruções dadas, e os ancestrais ajudando ali a tirar a maldição. E todo mundo entendendo certinho qual era o seu papel naquilo tudo. Acaba a maldição louca finalmente. Depois de alguns desmais ali, umas invocações sinistras em outra linguagem, eles finalmente conseguem liberar a Di. O único porém é que o braço dela tá meio podre, sem serventia nenhuma. E o pior é que ela ainda tava bolada com a mãe, porque ela se sentiu abandonada. E ela foi abandonada realmente. Na hora de organizar a ida pro sacrifício lá, o Atticus teve que mascarar as intenções dele pro Montrose. E a Letty começou a anotar umas coisas loucamente lá, que ela tinha aprendido com a ancestral do Atticus em Tulsa. Quando ela desmaiou, não quando ela esteve lá realmente. Eles descem no porão da casa dela pra fazer as magias lá, e aí nesse momento eu pensei, aí, mulherão mesmo, né? Na saúde, na doença, nas magias, na maldição, entendeu? Nas invocações do capiroto, é em tudo. Tá no bom, no ruim, no passado, no presente. A mulher é sensacional, a mulher é diferenciada. Mas aí, Tales, vamos fazer esse rolê aí do salzinho e invocar o dono da casa antiga, aquela que desmoronou no primeiro episódio, lembra? Um branquinha vazia do lá que precisava ser sacrificado, de novo. Já tinha morrido, mas tinha que ser sacrificado ali naquele ritual. E aí o Atticus toma uma ruim, ele consegue sair daquele círculo e avisar a Cristina, que tava no meio do caminho lá, que nem tava sabendo do negócio, que eles estavam com o livro dos nomes, entendeu? Ou seja, só fez estrago, entendeu? Não fez nada de útil. A única coisa de útil é que ele fez a Cristina voar do carro que ela tava. Ó, esse acidente tá com a Ruby ali, tudo mais, e cada um segue de seu rumo. O Atticus, pistola da vida do jeito que ele já tava, enfia porrada no cidadão, enfia uma faca no cidadão também, e tira um tampão ali do coração dele. Pra selar o que ele precisar selar ali, com a invocação que ele fez. Passada toda essa treta aí, eles vão ver o que eles vão fazer ali, como é que eles vão se organizar. Porque a partir daquele momento, eles não poderiam mais contar com os ancestrais. Porque, né, já tinham feito acontecer, já tinham dado dica, a partir daquele momento deu. Era com eles. E o Atticus, esperto do jeito que ele é, meio que fica comigo de volta pro lado dele. Essa parte eu confesso que eu achei assim, bom, ele vai fisgar ela pra ela ser a primeira a morrer, né? Mas não foi isso que aconteceu. Nisso a Hippolyta também se voluntaria pra ajudar. Então só aí tinha uma galera pra dar um help, né? Imagina. Além da Dina, que vai de qualquer jeito, porque não tem ninguém pra cuidar dela. Algumas coisas tão acontecendo ali no entorno do bairro deles, como a mudança de um casal, já que eles fizeram a limpa nos policiais, né? Então provavelmente ninguém ia querer morar ali na vizinhança, depois daquilo. E também deveria ter um precinho top, né? Por conta disso. Mas tirando isso, a Hippolyta, antes de levar a D, entrega pra ela uma HQ, toda bonitinha, super desenhada profissionalmente. E ela diz que a D vai voltar a desenhar tranquilamente, né? Mesmo o seu braço. Porque ela fez uma paradinha pra ela ali, com o conhecimento que ela tem. No fim do episódio é que a gente descobre o que que é, e eu gostei muito desse aparato. Mas beleza, pra conseguir toda a ajuda que eles precisam ali, a Letty tenta recrutar a Ruby pro lado deles também, afinal ela é irmã dela, né? Mas ao contrário do que ela imaginava, ela fica muito pistola, porque a Letty não entende o conceito de família. E sempre vai atrasar a Ruby quando ela precisa de alguma coisa. Aliás, tem uma informação muito interessante ali na conversa das duas, que a Letty tava presa no enterro da mãe, por isso que ela não apareceu. Mesmo assim, a Ruby é muito brother, e tenta ali se aproveitar da situação com a Cristina, pra ajudar a Letty. Só que ela foi meio tosca com as perguntas ali, ela fez perguntas muito óbvias, e a Cristina, que não é trouxa nem nada, já logo sacou o que ela queria. Porque ela não nasceu ontem também, né? Quando eles tão se preparando pra viajar e ir até o local do encontro, a Ruby chega com o frasquinho que ela queria, e ela vai junto no carro com eles. Aí a gente já pensa, pô, maneiro, ela ajudou a irmã, né? Só que aí, quando ela vai no carro junto, é uma galera ainda. É a Letty, a Montrose e o Atchus na parte da frente, a Comirro, a Ruby e a Hipolaita atrás, e a Dee ainda no porta-mala. Eu achava que não cabia toda aquela galera ali, mas coube. Eles tão lá, cantando e tal, tem até um videozinho deles nos bastidores, cantando musiquinhas em Mega Felizes. Como a minha câmera me odeia, né? Tudo bom, câmera? Me odeia, né? A minha câmera me odeia, eu tô gravando pelo celular agora, porque senão não ia terminar nunca. Tava um clima ok ali, pra quem vai enfrentar, tipo assim, uma seita ali de feitiçaria, maldição e tudo mais, né? E sacrifício, principalmente. Eles chegam e deixam a Dee no carro sozinha, que eu achei um pouco bizarro, lendo Love Crash Country, né? Por que não? Mas aquele do filho do Atchus, né? Cês lembram? E a galera vai lá. O Atchus vai na frente, lógico. E ele, antes de enfrentar todo mundo, conversa com o pai ali, come a carne podre do cidadão lá que eles sacrificaram, bebe o sangue da Cristina e ainda mete um whisky por cima. Tava entendendo? Que eu fiquei, menino, é melhor você morrer logo, pra não dar um beriri no meio do sacrifício, né? Porque ia dar um rebuliço no estômago ali, que eu não queria nem ver. No início, pra falar bem a verdade pra vocês aqui, eu achei que era videogame, né? Porque tava com uma cara de chefão, assim, que eu fiquei, gente... Mas foi melhorando, vai. Porque tinha uma galera ali, que eu não sei até agora que galera era aquela, tipo assim. E eles também estavam se preparando lá na surdina, com sangue, etc., na parede, uns sinais, pra chegada da Cristina. O pulo do gato, na real, aqui, é que a Cristina tinha se transformado na Ruby e matado ela. Ela matou a Ruby, tipo, matou a Ruby, tá entendendo? E tá aí uma das mudanças que eu teria feito nesse roteiro, porque a Ruby teve uma importância brutal na série, em diferentes momentos. Ter só a morte mencionada, como se não fosse nada, me soa meio que um descaso com uma personagem que foi tão importante. E se for uma série com uma temporada só, não tem conserto. É isso e acabou, ela morreu, ponto. Então eu achei bem ruim esse desfecho. Mas o fato da Ruby ali ser a Cristina e não a Ruby, eu achei bom. Só que apesar da jogada ser boa, eu acho que deveria ter sido feita de outra forma. Talvez revelado antes que a Ruby não era a Ruby, ajudaria ali a criar uma tensão maior. Mas não deixar que ela seja simplesmente uma frase, do tipo, ah, ela morreu, sabe? Não faz o menor sentido. Ela teve um episódio só pra ela, gente. Pois bem, depois que ela descobre isso, é soco pra lá e pra cá. É soco pra dar e vender. Porradão delas duas, porradão de toda a galera que tava lá, com o restante do povo que foi no carro. Foi uma trocação de porrada violenta. E aí a Letty se estribuixa no chão, assim, e eu pensei, bom, tirando o efeito ruim, não tem como, dessa altura que ela caiu, ela ter sobrevivido. E não tem como ter uma solução ex-máquina no roteiro aqui, nessa altura do campeonato, sem estragar tudo. Então, na real, a Letty meio que magicamente ali, porque tudo é mágica, né, ficou invulnerável de novo. Eles não explicaram muito bem ali, mas eu interpretei como sendo coisa do filho dela, porque como ela tinha a invulnerabilidade e foi tirada dela, o filho meio que ficou com ela, entendeu? Eu interpretei assim, pode não ser, mas a minha interpretação foi essa. Mas daí tá, o ático está lá, todo amarrado, sangrando e tal, e ela não pode fazer muita coisa por ele, a não ser dizer que ama ele, né, e vai ficar tudo bem com o filho deles. E ela também. Porque ali ele já tava predestinado, gente, ali não tinha o que fazer. E depois da Cristina passar o facão nele naquela grosseria, não tinha como ele sobreviver. Não tinha, porque passou na vertical, passou na vertical já era, ainda mais com aqueles facão gigantes. Eu só fiquei meio ué nessa cena, porque ela se banhou ali, olha lá, que era estranha, ficou toda cagada de sangue, e aí depois a bonita apareceu com a cara e o cabelo maravilhoso saída do salão, entendeu? Maquiada, bonita, excelente, tudo certo. Assim, como se não tivesse cagada de sangue antes, né? Ela se banhou, gente, literalmente. Mas tá, a gente releva, né? Porque a gente releva muita coisa aqui. Ela fez os paranauê dela lá e a Letty entrou na jogada. Pra quê? Porque ela, em combinação com a Kumiru, conseguiram combater a Cristina naquele estágio que ela tava, que ela já tava lá com a imortalidade. Porque enquanto a Letty tava invocando as palavras do livro dos nomes, a Kumiru tava entrando naquela escuridão. E aí rolou uma transmissão ali, sei lá do quê, sabe? Tava uma coisa muito confusa, pra que a Cristina fosse atingida na imortalidade dela. Eu não achei que fosse possível. O que a Letty atacou com a magia do livro foi não só banir a Cristina, mas banir os brancos da magia. Selou ela pra fora. Porque é uma magia que pertence agora à família deles há muitas gerações. E eles não iam deixar os brancos se apropriarem dela. You got me from that. Até porque tava sendo muito mal utilizada e tava sendo utilizada contra a família deles. Ou seja, um abuso. O fato da Cristina ter negociado o livro dos nomes com o Áticos e ele não ter aceitado, porque querendo ou não ela negociou o livro pela vida dele, foi a prova de que ele sabia da importância dele, da importância dele banir os brancos da magia, daquele uso desenfregado que eles estavam fazendo. Já que se ela tivesse o livro, ela teria poder infinito. E usaria sem controle nenhum, tipo assim, ela ia dominar o planeta. No fim das contas, ele morreu pra proteger a família e mentiu pro Montrose pra ele deixar isso acontecer. Toda a despedida dele com a Letty na igreja, ele olhando a loja, como se olhasse pela última vez, a loja de guia. Nossa, gente, foi muito lindo. Mas a gente já tinha entendido desde o segundo episódio quem era a protagonista real dessa série, né? Letty, mais uma vez, esturgou mal, voltou dos mortos de novo, tudo isso carregando o herdeiro do Áticos. O Áticos Júnior na barriga, vulgo Jorge Júnior. Mulheral, gente, tô dizendo. Meu Deus do céu. Por fim, os quatro levam o Áticos numa cena lindíssima também. E a Dee fica pra trás pra dar cabo de vez na Cristina. Veja bem? Quem deu cabo de vez na mulher? O novo aparato dela, o novo brinquedo. E o novo pet também, né? Porque enquanto as outras crianças tem o quê? O cachorro, o gato. Ela tem um bicho gigante com vários olhos. Que eu acho que ali rolou uma transmissão, né? Ele entendeu que o Áticos não tava mais presente, ele poderia seguir ali. E ela usa aquele braço tecnológico de metal dela novo pra estrangular de vez a Cristina. Tivemos um final ok pro que a gente tava vendo. E não era uma escolha fácil o modo como eles acabariam a série. Eu acho que além da morte da Ruby, eu teria mudado a morte da Cristina também. Porque se ela tá imortal, mesmo selada fora da magia, a magia que ela já tinha incorporada não poderia ser tirada, removida dela assim, tão fácil pelo menos. Ou não poderia ser alterada, não sei. Ou que ela tivesse sido interrompida naquele momento que ela tava sugando aquilo pra dentro. As decisões envolvendo a Ruby e a Cristina eu não curti. Mas eu gostei de terem ido adiante com a morte do Áticos. Porque depois daqueles cortes grotescos, seria absurdo ele ter sobrevivido. Eu não sei como é que é no livro. Eu tenho ele aqui, eu comprei numa promoção da Amazon. Mas eu tô afim de ler pra comparar com a série. Vou demorar um pouquinho? Talvez. Então eu não vou saber falar pra vocês se tá de acordo com o livro também. Mas no geral, mesmo com altos e baixos, eu achei uma série acima da média. Como é o padrão da HBO, né? Dificilmente a gente vai ver uma série da HBO que é ruim. É raro. Aqui não é aquele absurdo de, meu Deus, que série sensacional a série do milênio. Mas ela é um produto de muita qualidade. E importante pelo que ela propõe. Também é ótimo ver uma proposta de terror que trata sobre o racismo, mas não coloca ele como centro. E trabalha esse terror muito mais do que a crítica social que ele tem em mãos. Tem? Óbvio que tem. É impossível não ter. Mas quando tem, é pontual. É certeiro, sabe? Não dá ponto sem nó. Vídeo e episódio de Tulsa. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre a primeira temporada completa. Talvez em forma de live, talvez não. Eu prometi uma live comentando o último episódio, mas não deu. Então, por hora, a gente encerra por aqui essa série linda e maravilhosa. Muito, muito obrigada por terem acompanhado essas reviews. Desculpa não ter trazido o conteúdo dos outros que não essa série. Mas como eu trabalho muito, trabalho com outras coisas além do YouTube, eu só tinha tempo pra Love Crash Count. E como eu me comprometi com a série, eu não queria deixar vocês na mão sem a review. Então eu tive que fazer uma escolha. Eu fico muito feliz porque, apesar de a gente não ter batido números tão expressivos quanto o Good Girls, quando eu analisei, eu amei demais comentar com vocês. Gostei muito da participação de vocês nos comentários. E foi um prazer pra mim comentar essa série com vocês durante esses meses aí, que eu gostei muito. E eu espero que vocês tenham curtido também. Até o próximo vídeo e muito obrigada. E até o próximo vídeo.